E sim, não há sentido meu coração Jesus, Senhor, ouvi-me respirar Te aborreu com minha fé E te aborrer Jesus, Senhor, ouvi-me respirar O meu Deus, Senhor, ouvi-me respirar E eu te aborrer 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 Me acerti, eu vou no coração Jesus, quero me doer, te lhe o pego de Deus Te lhe o pego de Deus, me adorarei E te adorar Jesus, me rei o tom, me adorarei E me adorarei E te lhe o pego de Deus Ch braidem, eu leio, ceagum E inflaçando Jesus, pai Gostaria o meu amor abraço olha Deus na sua presta de Deus cuida de Deus cuida de Deus cuida de Deus eu sou amado o homem dos céus surgindo as suas cabeças Tocaram-me, tocaram-me, tôm na parte de mim A casa me chegou Tocaram-me, tão na parte de mim Vem meu amor, vem se mexer com ti Criado de humildade Amém. Amém. Amém.